Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal, aqui quem fala é Leti Menezes e eu gostaria de te chamar para mais uma semana de trabalho e nós queremos mostrar para vocês tudo o que estamos fazendo aqui e até onde nós vamos chegar com a construção da nossa casa nesse momento então eu gostaria de chamar você que está chegando agora, que é novo no canal, vocês que já estão aí há bastante tempo conosco agradecendo já por isso, convidar todos vocês para virem conosco assistir as nossas aventuras dessa semana vem comigo vocês já sabem como está aqui dentro, que eu já mostrei na semana passada quando nós fomos embora o Elton já começou ali a trabalhar, já está mexendo ali nas colunas o Elton, fala aí para o pessoal o que nós vamos fazer essa semana essa semana, nós vamos deixar essas colunas, o vigamento em cima, tudo completo a cinta né, você fala terminar as colunas, deixar tudo completo, vamos ver se dá para a gente fazer aquela fechamento vamos ver se dá para deixar preparado para a telha para o madeiramento e as telhas, a semana que vem né, vamos ver então então nós vamos estar aqui ó pessoal, mostrando para vocês o nosso trabalho, o trabalho dos meninos então fiquem conosco, tá bom? Um abraço vamos lá E assim ficou pronto. o Flávio aqui cortando a ferragem para fazer a coluna deixando no tamanho certo que o tio dele está lá em cima e aí essas coisinhas ele vai fazendo aqui por baixo para poder estar no apoio né Flávio? Flávio, tem alguma outra coisa que a gente possa cortar essa coluna? Eu vi que foi bem rapidinho se a pessoa não tiver esmerilhadeira não, não tem que ser com a esmerilhadeira esse disco ele tem uma rotação específica que é compatível com a máquina mas ela é própria para cortar ferro né? Isso, é um disco próprio para cortar ferro a esmerilhadeira ela tem vários tipos de disco tem desde disco abrasivo para corte de ferro disco abrasivo para lixar para lixar ou para afiar ferramentas e tem um disco diamantado que é esse daqui que ele é para cortar cerâmica então é uma ferramenta que você consegue cortar várias coisas então tá bom então vamos lá levar a coluna vamos lá para o seu tio me dar ela aqui que eu já vou embora só para amar seu tio está pedindo a coluna agora vai ter que tirar essa lona daí aqui né Hélito não fica aí fica mas aí fica no lugar certo aqui eles estão encaixando uma coluna porque ali a coluna não foi até lá em cima e aí agora chegaram as colunas e encaixando um pedaço de coluna ali naquela parte de baixo até lá em cima para chegar na altura lá da casa aí tá bom tá bom tá bom tá bom Aqui ó, veio supervisionar a obra, veio ver se está tudo certo, e ficou até aqui ó, em cima da madeira, segurando ela para mim poder cortar, aí ela está apoiando aqui a madeira para não sair do lugar. E aí 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 Tchau, tchau. Mais uma caminhonete de areia chegando aqui. O Flávio derrubando ali no chão. Hoje ela não está tão molhada como aquele dia. Então parece que hoje a caminhonete veio mais leve um pouco, né Flávio? Aham. Porque da outra vez ela estava encharcada. Agora ela está só úmida. É. Uma úmida de manobra. Então é isso aí. Agora vai desocupar a caminhonete e os meninos vão lá pegar um pouco de cimento. Daqui a pouco estão chegando de volta. Amanhã todos os meninos passaram fazendo caixaria. Fomos um depósito buscar material, descarregamos material. E agora estamos começando aqui a encher as caixas, gente. As caixas já estão todas preparadas. E os meninos estão começando a encher as caixas para fazer as colunas. Fabrini aqui embaixo pegando o concreto. Flávio lá em cima recebendo os baldes. E passando para o Elton para colocar o concreto lá nas caixas. O Elton disse que vai caprichar ali naquelas colunas porque senão o Pedro vai ver. O Pedro vai ver. E gente, olha só. Faziam dois dias. É dois dias, Flávio? O quê? Que a nossa visita de todos os dias não chegava? A chuva? É. São dois dias? Então, faziam dois dias que a chuva não aparecia aqui. Mas olha só. Hoje os meninos abaixaram esse lado aqui da lona. Porque ali já está bem rente, já está batendo na cabeça deles. Mas olha só. Olha aí. Olha aí para isso. Chuva. Foi só puxar a lona. Ela já veio aqui. Ela aumenta um pouco e diminui. Não sei se está dando para vocês verem. Mas já está por aqui a nossa visita. Essa já é a cinta. Essa já é assim, tá? Ai, ai, ai. Bati a cabeça aqui embaixo nesse... Nesse coisa onde o Elio já quebrou a cabeça. Não sei quantas vezes. Para que... Para que... Para que eu venha. Para que eu venha dessa madeira aí. Para ir para te manter condicionado. Tô vendo condicionado. O pior de tudo, gente, é que acabou de faltar luz. Com aproximadamente uns 5 minutos sem luz e voltou novamente. Se os meninos não tivessem colocado essa lona agora, não estaria enchendo as colunas. Mas o trabalho continua. O pior de tudo, gente. Vamos estar finalizando o dia de hoje. Está começando a chover bem forte agora. Olha só. Agora é 5 e meia, aí vamos finalizar que está ficando escuro. Mas amanhã vamos estar de volta aqui com sol ou com chuva. Eu prefiro que seja sem chuva, né? Mas vamos sair. Então, se você curtiu esse vídeo, curta, compartilha. Deixa um comentário aí que ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar amanhã. Bom, agora terminei o serviço e vim mostrar para vocês, gente. Olha só. Vamos ver se dá para ver. Assim dá para ver. Aqui eu coloquei três fileiras de madeira, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Esses do meio aqui que estão maiores são os pepinos. Então, eu quero que ele suba nessa madeira do meio e eu coloquei dois arames aqui. Aqui é abóbora, abobrinha. E aqui também é abobrinha. E aqui eu tenho alguns pés de abóbora seca. Cada madeira tem dois arames. Eu não sei se eu vou precisar de colocar mais ou se vai ficar só assim. Também estou na dúvida se eu coloco assim alguma coisa atravessada. Vocês estão vendo aí. Quem tiver experiência aí em plantar legumes que ramam e quiser me orientar, está aberto a comentários, tá, pessoal? Aqui eu não sei se eu vou precisar de colocar assim, 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 para poder ficar mais fácil. Eles ainda não estão começando a subir e ramar. Porque o que eu quero, na verdade, é conduzi-los. À medida que eu for vendo que eles vão crescendo, vão procurando e ramar, à medida que estiver ramado no chão, eu vou conduzi-los para subir aqui nesses arames. E aí vamos ver se dá certo. É uma experiência. Também não sou agricultora. Não sei. Nunca plantei plantas assim que ramam. Mas eu gostaria que esses aqui subissem. Vamos tentar. A medida que eles forem crescendo, eu vou conduzindo. Se precisar, eu vou amarrando naquele ali e depois vou amarrando no de cima até conseguir que eles subam, tá, pessoal? Então, é isso. Esse aqui, por hoje, está terminado. Se eu ver que tem necessidade, eu vou colocar mais alguns assim, de atravessado, tá? É mais um dia que começa aqui na Colina dos Menezes. Os meninos já estão trabalhando. Vamos dar uma olhadinha aqui como estão as coisas. Hoje eles estão aqui enchendo a caixaria, né, Olho? Terminando de encher a caixaria. Ontem choveu um pouco, mas deu para trabalhar um pouco também. Essa parte aqui toda já está quase cheia e falta só essa parte aqui hoje. Então, está assim. Estamos começando o nosso dia. Flávio já está aqui com uma betoneira cheia de concreto. Vou mostrar para vocês. Em primeira mão. Em primeira mão o que nós estamos fazendo aqui hoje. Os meninos estão aqui e eu vou fazer um serviço ali fora, lá na nossa horta. Mas, de vez em quando, eu volto aqui para mostrar para vocês que eles continuam trabalhando, tá, gente? Vou torcendo aí para não chover tanto e a gente conseguir fazer as coisas aqui, tá bom? Aqui os meninos já terminaram de encher as caixarias. Tudo já está tudo cheio. E aqui, naquela parede que o Elton já tinha começado há uns dias atrás, um ou dois dias atrás, ele já vai começar a fazer aquela parede que fecha lá em cima, ó. Que é para igualar com aquela. Deixa na altura. Ó, tentando achar uma melhor forma de mandar a massa para cima. Vamos ver se vai dar certo ou se vai voltar ao normal. Colocou uma carretilha lá, ó. E está mandando o balde subir. Eu só não sei se vai ficar, não vai ficar muito pesado lá para você, Elton. O Flávio colocou a carretilha ali, onde o Elton está. E aí, ele coloca no balde. Tá bom assim, Elton? Tá bom, tá bom. Não está indo muita massa? Olha lá. O Flávio enche aqui o balde. Enche não, não está mandando cheio. Está um pouquinho mais de meio para também não ficar muito pesado lá para o Elton colocar lá em cima, né? Olha. Coloca aqui em um ganchinho que ele já deixou ali preparado. E aí, vai levantando. Lá o Elton pega e coloca na caixa de massa que ele vai trabalhar lá. E aí, vai levantar. E aqui, vai levantar. O fogo que fez aqui. Não. O fogo que fez aqui. A mamãe já começa onde eu vou. Né? Do banheiro, né? Mas do fundo. Mas começando lá pelo banheiro, né, cabecinha? Ah. Até esse banheiro pronto, meu Deus. Derrubado. Uma coisinha que eu vou ter o prazer de fazer É derrubar aquele banheiro Ai meu Deus Amém Bem gente Foi muito útil até agora Porque todos esses dias que nós estamos aqui choveu E sem ela nós não conseguiríamos trabalhar Os meninos não conseguiriam fazer nada ali em cima Mas agora já chegou num ponto que aí começou a atrapalhar Porque o Elton já vai começar a trabalhar acima da cinta Então ela já está batendo na cabeça Se não tirar ela vai começar a atrapalhar Não é que nós somos mal agradecidos Mas agora vamos precisar tirar a lona que tanto nos ajudou esses dias No nosso trabalho né No trabalho da construção mesmo Agora a gente espera que não caia um toró pelo menos Para estragar o que está sendo feito Para estragar o que está sendo feito Porque ontem choveu bastante Hoje ainda não apareceu o sol Ele está ameaçando Dá um brilhinho assim Desaparece Vai embora Já garou um pouquinho hoje Bem fininho Mas a gente espera que pelo menos fique assim o tempo Que não caia aquela chuva para estragar o trabalho que está sendo feito Porque a gente sabe gente Que a chuva é útil A gente sabe que serve para a gente de todas as formas E nos ajuda muito aqui na coleta de água Mas no caso ali Da parede que está sendo feita agora Uma parede nova Não adianta dizer que não estraga Porque estraga né Vocês podem ver que o nosso céu hoje ele não está azul Ele está todo cinza Porque o tempo está feio O tempo não está aquele tempo maravilhoso de céu azulado Está tudo cinzento Prontinho Agora os meninos acabaram de tirar o plástico Vamos guardar Assim que tiver um sol A gente coloca ele para secar Para guardar ele seco Para usar uma próxima vez Em algum lugar que pode precisar Né gente Música 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 Você adubou? Você adubou? Música 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 Que é onde fica apoiada as telhas. E eu acho que agora, com essa porta e essa janela aqui na frente, já vai dando mais uma aparência de casa, né, gente? Falei aí o que vocês estão achando. Olha, agora apareceu um solzinho. Já estamos aqui depois do almoço. Apareceu um solzinho aqui. E, mas está garoando, gente. Está o sol, mas tem uma garoinha junto com o sol. Então, agora estamos assim, tá? Passamos o almoço, todo mundo almoçou. Ó, vocês estão vendo até a barriga do Hélio, o tamanho que está ali. Ele murchou, ele abaixou a barriga. Almoçamos e agora vamos passar para esse lado aqui. É só essa parte que falta aí em cima, né, Welton? Aí, agora, nós estamos esperando chegar as telhas e o madeiramento para fazer aquela parte ali de cima, fazer o madeiramento e depois colocar o telhado que será na próxima semana. Provavelmente chegará na segunda-feira. Olha só, não sei se está dando para vocês verem a chuva junto com... Junto com a gente. E é assim, ó. Agora, de manhã, os meninos já estão trabalhando aqui, ó, nessa parte de cima. Agora, eles vão fazer o quê? Naqueles vão, eles vão fazer a caixaria, fazer as colunas e encher. E aí, nós vamos aguardar chegar as madeiras e as telhas para a próxima semana, que chega na segunda-feira. Enquanto isso, o Welton já está começando a dar uma chapiscada aqui na frente, ó. E já está começando a ficar com cara de casa, né, gente? Eles já estão tirando as madeiras. Mostrando para vocês. Tirando todo o madeiramento. Ó, as vigas, a cinta, tudo prontinho aqui, ó. Até aqui, na cinta. Essa parte aqui, já mostrei para vocês, que o Welton já fez a parte da frente. Agora, eles vão trabalhar nesses vãozinhos aqui. Colocar a caixaria, colocar a ferragem e encher de concreto. Tudo da mesma forma que foi feito desse lado, ó. Está vendo? Então, essa casa vai ficar bem forte mesmo. E é isso que a gente quer. Então, vamos dar continuidade agora. Aqui, os meninos estão trabalhando essa frente. Já estão fazendo a caixaria e colocando a ferragem lá dentro. Logo depois, eles vão já encher de concreto para secar. Para quando chegar o madeiramento do telhado e as telhas. Está tudo sequinho. E aí, a gente partir para o telhado, gente. O Flávio está do lado aqui. O Welton está do lado de dentro. Eu não fui filmar lá, porque lá está cheio de andame, cheio de tábua baixa. A gente bate a cabeça. E não dá para ver muita coisa. Só se a gente levantar. Daqui, vocês podem ver um pouco. Eu vou levar para o lado de lá, porque eles vão começar a encher as caixarias por lá. Para vocês verem um pouco melhor. Então, assim, a nossa casa está indo. As paredes estão terminadas, né?